Nesse vídeo eu vou responder o porquê que eu sou o professor dos 40 anos, né? Porquê que eu decidi dar aulas para pessoas que têm mais de 40 anos, né? Primeira coisa é que eu me identifico muito com pessoas mais velhas, tá? E também gosto demais de músicas mais antigas, tá? Então, deu tudo certo aí para eu poder ajudar pessoas com mais de 40 anos, tá? Outra coisa é que eu me especializei em ajudar pessoas dessa faixa etária, tá? O que que acontece, né? A minha forma de ensinar, eu quis priorizar pessoas que têm mais de 40 anos justamente porque eu gosto das coisas bem práticas, tá? Eu não gosto de ter que passar coisas muito aprofundadas, coisas que não estão talvez no nível do aluno ainda, tá? E eu decidi ensinar dessa forma, tá? Para ajudar pessoas que têm mais dificuldade, né? E eu vi que as pessoas que têm mais de 40 anos geralmente têm um pouco mais de dificuldade. Às vezes elas não acreditam em si mesmas por causa da idade, né? E eu ajudo muito em relação a isso também, né? Porque não é só a própria capacidade da pessoa, né? Às vezes a pessoa tem muita capacidade, só que ela não acredita em si mesma. Ela, por conta da idade, pensa que não é capaz. Então, eu gosto de fazer a pessoa se sentir capaz, né? Na verdade, não é nem se sentir. Ela se vê, ela começa a ver que ela é sim capaz. Não importa a idade, tá? Então, se você tem mais de 40 anos, já começa a me seguir, tá? Que eu sou um professor focado em você, tá? Não importa se você tem 40, 50, 60 e por aí vai, tá? É o seguinte, eu quero ajudar você porque eu sei as dificuldades que você tem, tá? Eu sei o caminho que você precisa seguir para aprender violão. E eu te ensino de uma forma bem mais simples de você entender, tá bom? Então, continuar acompanhando o meu canal aí. Se você tem alguma sugestão aqui para o canal, quiser deixar aqui nos comentários, fica à vontade também. E se você quiser aulas mais ainda detalhadas, né? Se você quiser um acompanhamento maior, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Logo mais aqui, também para o YouTube, eu vou estar trazendo o seguinte. Eu vou estar fazendo lives, tá? Chamando vocês para participar do meu curso também, que é o Método MT, tá? O Método MT, ele é totalmente focado em pessoas com mais de 40 anos, justamente para ajudar essa faixa etária aí, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Sigam, me sigam aqui no YouTube, né? Nos vídeos, continuem acompanhando os vídeos aqui, tá? Se vocês tiverem alguma sugestão, deixe nos comentários. E deixe o seu curtir aqui nesse vídeo e em todos os outros que vocês assistirem também, tá? Um abração para vocês e até mais!